Agora uma entrevista exclusiva com Karina Bach, né? A Karina Bach, ela tem um filho gerado lá, né, dos Estados Unidos, né? É rico, é rico mesmo? Esqueci agora o nome. É o garotinho. É rico, é isso mesmo, é rico. Maravilhoso, fofinho, lindo, os olhos azuis. Pagou um doador americano, né? Pois é. Ela vai dar conselho, sabe pra quem? Pra Andressa, que é a mulher da Tami, que tenta também engravidar na mesma clínica, aliás, que ela fez a fertilização lá fora. E pode escolher, pegar o álbum lá e ver a cara do doador, né? É tudo hoje em dia, né? Você é mais branquinho, você é mais moreminho, né? E ela vai falar também que ela era amiga da Karol Bittencourt, da morte da amiga. Karina Bach realizou todos os sonhos desejados. O de ser mãe e o de ter uma família. Família essa que ainda pode crescer. Ela e seu marido, a Mauri Nunes, desejam ter mais um filho. Mas isso não depende apenas dos dois. Você vai entender melhor essa história a seguir. Karina Bach participou de um evento em São Paulo sobre amamentação como filho Henrico, de um ano e oito meses. Aliás, chegamos no momento da refeição dele. Oi. Fala, oi. Fala. Fala, filho. Ai, que sorriso mais gostoso. Cheguei na hora do seu mamar. Chegou. É uma pintura. Ai, meu Deus. É o amor da minha vida, meu amorzinho. Um pedacinho de mim é demais ser mãe, né? Nossa. Ele é carinhoso. Ele... Olha lá. Ele é alegre. Ele tem coragem também para descobrir novas coisas, para conhecer. E a gente motiva muito isso nele. E o Henrico, ele gosta, ele interage, ele brinca. Eu não faço nada que force ele no momento que ele não quer tirar uma foto que é difícil ou que ele está querendo mamar alguma coisa. Eu acho que a gente... Eu respeito muito o tempo dele. A vida foi muito generosa com você, né? Quando você resolveu ser mãe independente, ele veio, te colocou um homem, te trouxe um pai para ele, porque você vai colocar o nome, né? O sobrenome do Amaury no seu filho. Quer dizer, foi muito assim, né? Você não esperava que fosse acontecer isso tudo na tua vida. Eu esperava, eu desejei demais. Eu plantei durante uma vida toda um sonho, um final feliz para a minha vida. E eu soube ser paciente. Eu falo que nem sempre é no tempo que a gente quer, mas eu sonhava com isso. Eu sonhava em encontrar um homem para completar a minha família. Isso eu sei. Eu sonhava em ter um filho, assim, maravilhoso, em que eu pudesse ser responsável por um ser humano. Olha que missão mais linda, né? A gente ser responsável por criar um outro ser humano. Você tem vontade de dar um irmãozinho para ele ou irmãzinha? Eu tenho vontade, sim. A Amaury também tem. Mas a gente também tem muitos pés no chão, assim, porque eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, porque eu, como o pessoal que me segue, sabe, eu já, eu tenho, não tenho mais as trompas, eu tenho que fazer através de fertilização. Eu já estou com 42 anos, indo para 43. Então, vai ser uma tentativa. Só que não é isso ter ou não mais um filho que vai me deixar mais ou menos feliz. Vamos ver o que Deus reserva, né? Dizem que a Tami foi na mesma clínica. Isso foi nos Estados Unidos, né? Com o pessoal de ser mamãe em Miami. Por acaso, não fui eu que dei essa dica. Eu acho que ela acompanhou um pouquinho da história. Qual o conselho que você daria para a Tami e para a Andressa, que elas estão nessa, na expectativa do finalmente? Porque a Andressa já fez todos os procedimentos. Agora eu acho que vai o final. É, eu acho que é ser forte aí, pensar positivo. Se não der de primeira, tenta de novo. Dando tudo certo, recebam com muito amor. Sejam gratos, né, a essa oportunidade pelo resto da vida. Mesmo naqueles momentos de cansaço, daqueles primeiros meses em que a gente está ali naquela nova rotina, cansada, amamentando e sem dormir. Naquele momento a gente tem que olhar para aquele fruto da gente mesmo e pensar, poxa, eu estou realizando o meu sonho e dar o nosso melhor. Eu acho que esse é o principal, sempre. É um momento delicado, mas eu gostaria de saber o que você poderia falar para tentar confortar não só os fãs, mas a família dela. Porque foi uma coisa, né, inexplicável. É, é muito triste, assim. Eu nem almocei, assim, até agora estou meio embrulhada. E a gente, às vezes, não acredita, né? É. Se tornar, a gente fica meio estado de choque. A gente tinha uma esperança, né? É. Então, quando você vê que aquela esperança vai literalmente por água abaixo, a gente tem que ser firme, erguer a cabeça e lembrar dos que ficam, dos que estão ao nosso redor e valorizar cada dia mais, né? E eu quero convidar todos vocês, olha, para a partir agora do primeiro domingo de maio acompanharem aí no meu canal do YouTube o novo programa Super Mãe, em que a gente, mamães aí superpoderosas, vamos estar trocando experiências. E a minha convidada, a primeira convidada é a Angélica. E dá uma entrevista muito, muito linda, muito profunda, com fatos inéditos que ela nunca comentou com ninguém.